Explodiu meu coração Lá no salão, rua cheio de balão Os olhinhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chupinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança sangra na roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim Seu corpo em mim, roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça meu filho, roça sim Seu corpo em mim, roça mulata, roça batata Roça sim, seu corpo em mim Legenda por Sônia Ruberti